Seis anos depois, jogando com o Wave pela primeira vez no mesmo time. Eu sei que teve aquele episódio no ano passado, onde caímos juntos na mesma partida, só que, galera, ali não estávamos no Discord, ele mutou todo mundo. A hora que eu ficava matando ele na Zeus, trabalhando na partida, enfim... A do ano passado não valeu e para esse primeiro contato, agora, jogando com o Wave, mano, eu estava real disposto a escutar todas as causas do cara, seguindo tudo direitinho. E assim eu fiz. Para quem está comentando que eu só estou fazendo vídeo com o Wave por hype, que eu doei aquela skin, para quem está a ganhar mídia por cima do humano... Galera, eu não ia abrir isso com vocês. Mas já que tem muita gente me acusando de coisa que não é verdade, eu quero contar uma coisa. Depois dessas duas partidas com o Wave e o Jerry, que aconteceram, inclusive, ao vivo na live dele, eu mandei para ele uma mensagem no Steam, agradecendo todo o espaço, dizendo que estava feliz em conhecê-lo. E a resposta dele foi a seguinte... Foi muito foda, sério, cara. Tudo que eu precisava na minha vida agora era uma noite dessa. Galera, depois que eu li isso daqui... De verdade, se eu tivesse que fazer tudo de novo... Entrar em contato com ele... Mano, as doações, a doação da skin, as partidas, o papo, principalmente. Se eu tivesse que fazer tudo aquilo em off, sem gravar, sem estar em live, sem criar nenhum conteúdo disso tudo... O que eu faria, mano? Eu faria de olho fechado. Eu estou falando isso de coração, pessoal. Não foi uma conclusão só minha, o Paulinho, o Nerdzito ali no Discord, mano. Sentiram a mesma coisa. Às vezes, até o mais durão, precisa de um abraço. A gente não sabe o que o outro está passando. E para mim, existem várias e várias coisas que são muito mais importantes. Do que visualização, do que like, do que hype. Eu acho que deu para entender o ponto que eu estou querendo chegar. Eu acho que vocês estão conseguindo sentir o que eu estou querendo dizer com isso. Para quem não entendeu, fique tranquilo. Um dia você vai entender. Um dia tudo isso vai fazer sentido. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caucho 1337. Minhas primeiras partidas com o Evigeli. Vocês irão assistir agora. Estou ligado, mano. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mais utilizado e confiável site para você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado. E clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito. Ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site está recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Se liga, galera. Vocês vão escrever, tá? Palácio, Caverna, Rato e B. São as posições que vocês podem jogar. Quem escrever primeiro é o dono da posição. Palácio. Hum, o Deadzinho vai pro Palácio. Ele já é rato, irmão. Tu tá? É. O Deadzinho é o experiente da turma. Pode repetir, por favor, Wave? Vai cocaína ali, sabe? Palácio, Caverna, Rato e B. Qual que é a ideia? Vai, vai, vai. Sempre jogar explitado, sempre jogar dessa forma. E o jogo é, pegando informação, trocando ideia. Você passa sempre aqui, ó. Tem alguém que tá errado. É o Nerd. Nerd é a Caverna. Só marcando no show. A tua função é fingir rush B todo round e parar, tá ligado? Tá. O que que eu quero? Que todo round o cara do L fala, tem B, rush, tem B, rush B. Tu fica agoniando esse cara. E aí, depois de tu fazer isso, tu tá solto. Pode, às vezes, parar e ficar na B pra fazer um lurking. Tu pode voltar, dobrar no rato. Tu pode voltar e ir lá pra A. Tu pode voltar e vir pro meio, entendeu? Eu não comprei nenhuma granada B. Eu vou tentar fazer... Posso tentar fazer uma entrada aqui? Não. Tem volts, volts. Tô passando L e vou passar B com a C4. Eu caí B e tem L, Wave. Ó, matei o L. Tô limpa do resto do bombe. Tem do bombe. Bombe, 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 bombe. Pnei. Botei no L com você, Wave. É o único da B, galera. Só tem o CT, né? Peguei o Wave. CT, último, número de sequência. CT, último. Boa. Peguei o CT. Repete o procedimento. Sempre. Tá. Então, assim, a tua play da B, mano, é vender o rush, tá? O que que é muito bom tu ter? É bom tu ter uma smoke e tu smocar em cima do tapete. Fazendo o cara que pula a van, ele não ter visão do que tem atrás desse smoke, sacou? Tá bom. Um liga lá atrás. Força a B. Pode cair ou só força? Puxa a B. Entra, entra. Muita rato. Mata o cara do topinho dele. Dá pra melhor. Consertei aqui. Aham. Liga a M. O cachorro vai na frente e você estreita ele. Boa. Forçar a barra aqui na B novamente. Não necessariamente eu preciso cair, né, Wave? Não, não. Tu só chama atenção. Tu quer fazer só a comunicação dos caras. Todo round eles vão dizer que tem B. Ah, vou somar o meio de novo, tá? Caiu o jungle. Ah, não entra lá, tá? O cachorro vai jogar o lurking B lá com o tempo. Não precisa ter pressa, tá, cachorro? Tá. Batei B. Pode ter um van. Vem comigo o meio, Rojo. Eu tô achando que esse é o solo B, tá, Wave? Calaça, calaça, calaça. Matei o da A. Ai, meu. Molei ele. Beleza. A B é aparentemente aberta. Tá mercado e último. Mercado e último Alp. Tá dois e meio? Já vai aí. Calaça, calaça. Matei calaça. Boa. Pode ser que não tenha nenhum B, hein? Eu caí. Mais uma, mais uma. Ai, 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 ai. E assim, né? Mouse travou aqui na B. Tem um B. Faz a smoke aqui, Rojo, mas não entra, tá? Peguei um liga. Boa, Paulo. Entra, Rojo. Entra correndo, Rojo. Ganha o bomba aí, galera. Ganha o bomba. Caverna limpo. Torra as bombas de vocês. Torra as bombas de vocês. Trava tudo. Vou te matar palácio, tá? Coloquei palácio. Olha, ele não tá pensando onde faz a smoke. Então, ele aí, peraí. Ele tá plantada. Ai, janela. Mercado. Boa. Olha, Alice, você ficou muito tempo com a smoke na mão, mano. Tem que decidir onde vai fazer logo. Vamos trocar de posição esse round. Faz a B forçar ali o... Não, não, não. Mantém, mantém. Mantém igual, mantém igual. Eita, porra. Matei um B, mercado, mas deve ter outro. Pode voltar no lock, cachorro. Ah, eu caí. Beleza, relaxa. Tá aí, mas eu matei. Boa. A B é minha. Tem um L, tem um L avançado. Ó, um L e um mercado. Acho que não vai mais atender o B. Entra na linha, tá uma laranja. É. Posso entrar aqui, caverna? Peguei um... Boa. L, L, L. Ah, é de vocês. É um L e um mercado, galera. Eu banquei bem aqui só pra fazer ele prender. Esse é 4A, já. Vamos lá, o servidor vai atravessar e vai matar esse cara. Vai. Você tá com a minha. Um cabecinha, tomou, gaê. Não joga o cabecinha, tá? Se passasse no bicho, eu pego, tá? Tá. Joga pra você, você é 4A. Beleza. Então recuei. Default. Só brinca com o sentimento dele. Jogou muito. Jogou, vambora. Boa, nerd. Joga muito, irmão. Eu falei. É o nosso Star Player, né? Ah, Star Player. Na bala é... O que acontece? Um jogo desse aqui, ele é até chato de jogar, tá ligado? É um jogo sem emoção. Tu fica fazendo a mesma coisa todo round e tal. Só que esse é o objetivo. É fazer muitas vezes a mesma coisa. Pra ficar muito bom numa coisa. Mas aí abre margem pra erro também. Porque nessa alguém tenta avançar. Porque tá com muita confiança. E aí que começa a perder os rounds, né? Como o Paulinho fez no último. Isso. É não, ali ele tava certo de jogar, mas... Ó, fui pescado de algo. Ele é agressivo agora. Dá um tirinho na parede aí pra fingir que tá entrando. Faz ele ficar apavorado com a... Atira, atira quem tá. Não, Paulo. É os caras da... Liga. Mole janela. Hum, caverna, caverna tem. Tá, espera chegar. Não deu. Acho que você consegue cair sozinho, B. Se esse cara não estiver aqui ainda, ele é maluco. Hum. Acelera rato. Alácio morto. Cachorro, vai rato junto. Ixi, o molotovar aqui. Tomei atenção, meio e fui, tá? O cachorro já vai chegar contigo. Vai, 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 cachorro. Você vai buscar a caverna? Cabecinha, cabecinha. Eles vão matar o cara do L aí pelo rato, tá? Janelão. Janelão e cabecinha. Janelão e cabecinha? Aham. Bombe, bombe já. Também tem as bombas aí, né? Não. Peguei L. Banguei CT, tá? Tem mais um. Acho que tá... Acabei... Tá janela, eu acho. CT, CT, peguei. Ai. Vou matar pra ti, cachorro. Hum, meu bom. Eu tô abrindo CT. Tem bang? Tô ralfado, tá? Servidor travou logo aqui. Tá guardando já. Principalmente já deve estar na Dusty 2. Boa. Boa. Com a minha K nova, ninguém clica, irmão. Quatro kill já. É boa mesmo. O último do respawn segura flash. Quando o cachorro estiver na primeira janela, tu solta uma, solta duas, solta três, solta quatro. Só porque eu falei. Bomb! Mano, cagou. Cagou muito. Cagou muito, mano. Capete. Nice. É isso. O nova, o nova tá guardando com o pistol. Chia de jogar, velho. Tá deu, boa, boa, guys. Essas quatro posições aí, quem inscrever primeiro. Cachorro Rebolts. Eu já tinha dito ali. Vamos, pessoal. Quem tá na A aí, liga, fica a base. Fica a base, nerd. Base? Beleza. Os dois bases, isso. Tem B, tem B, tem B. Caverna, nerd. Passou um. Tem que abrir nesse, nerd. Ele tá solo. Tá, tá, tá. Tá sendo listo, já. Tem que ver, ó. Tem que ver. Boa, nerd. Chama aqui o pra nós, nerdão. Primeiro do Ikea, até carroça. Cadê a linha pra onde ele vai? Cadê a cabecinha? Cabecinha, galera. Foi mal pela comunicação. Ai! Tô acertando canela. Tumor, velho. Tumor, velho. E ele ainda ficou sem dinheiro. Carroça e top mid. Eu vou... Eu vou bater neio, bate neio. Tô chegando. Peguei o meu. Pega o rato, chocou a minha ali. Carroça, garroça. Tá. Um embaixo, top mid. Peguei um P. Boa. Não se assustou não, Paulo. Ó, L, Paulo. L. Boa, né? Boa. Quem tá liga, bate liga. Quem tá L, bate L. Tem caverna aqui. Vou passar antes de cima ocorrer o risco. Mira palácio, roxo. Mira palácio. Beleza. Caverna é minha, nerdão. Batei caverna. Batei ainda, não. Colou também palácio, nerd. Um rato, rato moto. Tem que ser faquinha último. Tem que ser faquinha último. Vai todo mundo, vai na faca. Vai caber. Dei canela, dei canela. Dei canela. Maceta ele, nerd. Vai. Dá pra tirar de conclusão dessa partida. Dá pra tirar que o Paulinho é bem melhor do que tu pensava. Ah, boa, boa. Dá pra tirar que a gente teve sorte de pegar um adversário muito fraco. Sim, eu tenho. O que mais dá pra tirar de conclusão? Dá pra tirar de conclusão que nem vale a pena. a gente ficar falando muito sobre esse jogo. E o negócio é ou ir outro, ou outro dia e outro. Se toparem, eu vou uma saideira, guys. Não sei como tá o nerd, o Dead, o... Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Também vou. O ideal é fazer um 3B e dois janelas no pistol, mano. Na minha visão, o default do jogo é essa cola no pistol. Ah, aparentemente nada a B, tá? Só o Caíto fica, tá? Nada a B, galera. Beleza, tô aqui. Não é pra B. Tem B, tem B, tem B, tem B. Esse cara tá chitado. CST tá chitado. O tapete não tá aparecendo na minha tela. Apareceu. Peguei. Tá na direita. Vem aí. Boa. Viu. Será que ele acha que eu vou cair? Não sei, talvez. Quem sabe, talvez sim. Na tua situação, eu chegaria sem esmocar nada, só defusaria de direto. Vai correndo a C4, clica e segura. Desgrilo. Nossa senhora. A calma foi boa, hein, velho. Ele quis entregar. Palácio, direita. Falta o gargão de faca. Batei um aqui. Mais um caverna. Hum, caverna bolsou. Palácio miado, hein. Vamos matar, pô. Ó. Baixa pra eles, pode. Ó. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bora. Baguei top mid e larguei meia pra vocês, Dead. Deixei o rato se mocar. Tem um caverna, bomba tá aqui, galera. Tem mais um, mais um, mais um, Rian. Tá, vamos fazer a guerra em caverna. Sai, sai. Mais dois lá. Banda pra mim, caverna. Bango, 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 bangei. Voltou, voltou. Tá lá atrás já. Palácio, palácio, palácio. Bango lá fora, se quiser, Wave. Cavana me ajuda, cavana me ajuda. Peguei. Boa. Último palácio aqui. Boa. Boa, boa, vai. Lembrando, pessoal, que essa Skeleton Slaughter de mais de 5 mil reais pode ser de um de vocês. Além dela, eu estou sorteando outras facas pra quem utilizar o cupom DOG no QDROP preenchendo o formulário que tá na descrição. Para cada dólar depostado, você pode preencher o formulário uma vez e em breve novas facas serão adicionadas ao mesmo formulário. Então use o cupom DOG. Link do site na descrição e do formulário também. Mano, tem caverna, mas aparentemente não tem mais palácio ainda. Eles não jogam palácio. Nenhum round, véi. Tem meio, um. Matei. Mais um, mais um, mais um, meio. Eles nem sonham com você e tal, cachorro. É, essa... Dois cavernas, dois cavernas eu vou matar todos. Pera, pera, pera. Eu vou bancar caverna, banhei. Entrou lá. Deu a atlocação. Relaxa. Onde tem mais? Pinei. Ó, galera, o SES tá lagado aqui, véi. Boa. Quer pause? Hã? Quer pause? Quer pause? Quer pause? É mentira dele. É, é mentira dele. É fake pra pinagem? Ó, banquear. Ó, essa aqui é a... Passou só um, passou só um. Vou bancar pra tu abrir o roxo. Vai, vai, vai. Abri. Ué. Morreu, morreu quente. Mais um palácio. Vou esmocar a caverna de novo. Tem aí, tem aí. Cuidado. Mano, palácio, guys. Taverna, último... Bomba aqui, galera. Último deve estar palácio. É, palácio voltando. Ele tá pra fingir aqui em base da R, ó. Não, não. Ele tá voltando palácio aqui. Deixa eu escutar. É, tá lá. Ó, tá aqui, tá aqui. Tá, Dadi. Boa, 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 boa. Mesmo padrão do último, né? Eu faço a pressão na B. Tudo igual. Mesmas posições pra fortalecer ainda mais a gameplay. Tô machando o rato, beleza? Quem tá na arruxa? Quem tá na arruxa? Também não tô a atenção. Vem aqui, o Língua Jogu. Ai, tem janela, cara. Galera, aparentemente ninguém vê, tá? Tá, pode ter janela. Nossa, deu dó desse. Morreu. Ele é bom, ele é bom. É, eu tinha o meu olhar, eu tinha o meu olhar. Mano, eu dei a H1 aqui. Ah, não, eu tô 45, hein? Sobe bomba aqui, vem correndo, vem correndo, vem correndo aqui. Ah, eu jogo pra chamar atenção e tu brinca com ele. Ai, 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 escutou, né? Esse tomou a Hs. Tomei. Mata seu primo. Valeu, valeu. Ué, quem que me matou? Fé a coluna, fé a coluna. Foi o cara do mercado, os de dois safe balas. Ah, os dois estavam no mercado? Nem fizeram uma lotada. Pode caçar a fregui, galera. Pode se divertir. Pilei. Tem um, tem um, tem um, porta do mercado. Recuou, tá? Pra recarregar. Eu vou pegar ele, né? Muito bom, Paulinho. Ai, dormi, cara. Esse cara cagou, velho. Ah, não, Paulo. O que que tá acontecendo? Tá chitado. Tá chitado. Ligou, de certeza. Agora todo mundo vai fazer um exercício de respiração que chama 478 pra voltar a ter a capacidade de levar a sério. Inspira contando até 4 mentalmente, depois segura o ar contando até 7, depois 8 segundos soltando. É só fazendo isso, sem parar. Boca fechada, só pelo nariz. Eu tô me segurando aqui, né? Não vai dar, não. Melhor mais um pause, hein? Não tem mais pause. Ah, tem, tem. Tá pausado, aí não dá. Só dá mais um. É um só, eu acho. Não, F2. Você é louco! Que isso? Tá no meio do L, tá no meio do L, esquerda, esquerda. Tem que tomar o quê? Dei o HS. Dei o HS. Tá rofado. Mais um L. Mais um L, mais um L. Ah, ele me achou. Tava uma moda rajada, mano. Valeu, valeu. O cara falou pra rushar B, mano. Porque você foi errado, tu viado. Eu fui marcar as costas. Não, ele era estouradinho. Quando acabar esse smoke, eu faço a pressão? Será que até amanhã? Você vai se achar melhor ainda, meu? Prepara pra entrar lá que eu vou mostrar C4 mesmo, tá? Fiz uma pressão aqui. Vai, 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 vai. Mateu na A. Usa bomba, usa bomba, usa bomba, usa bomba aqui, tá? Usa bomba, usa bomba, usa bomba. Mateu na A. Carrega as bombas, carrega as bombas. Bomba, nerd. É você, nerd. Linda, galera. Do timão, mano. Manto do timão. Paulinho surpreendeu, né? Sim, mano. Agora nós pegamos um timezinho um pouquinho melhor ainda, conseguindo fazer dar certo. Beleza. O que a gente pode tirar desse jogo? Olha só o que acontece. Quando a gente tá num ambiente muito sério, é tipo assim, dá muita vontade de fazer uma piada, de começar a dar uma zoada, tá ligado? E se um começa a fazer isso, contagia, né? Porque todo mundo gosta de se divertir, tá ligado? Sim. E depois voltar o foco é difícil pra caramba, tá ligado? Eu também tive dificuldade nesse jogo, porque pra mim tava divertido também, entendeu? Então eu parei ali, mandei fazer o 478 e eu não tava me aguentando de rir, velho. Pô, mano, que legal, velho. O que que você achou, nerd, de jogar Quave? Eu... Cara, bom, hein? Eu achei legal, cara. É uma visão diferente, assim, do que a gente... A gente tem costume, né? Relacionado a hold, relacionado ao que fazer em determinado round, tipo, uma consequência, tá ligado? Que encaixou legal, que foi bom. A gente tem que colocar agora como próximo objetivo, nos próximos dias, não sei, quando a gente vai ter oportunidade. Pra mim, fica mais fácil na semana. Cara, vamos fazer a conta aí, nerdzito. Nerdzito já tem, né? Mas vamos jogar Face City a próxima vez, porque foi legal, é bacana, mas eu ainda tô saindo com aquela sensação de, tipo... Deu certo porque os caras eram ruins. É, não que eu esteja desacreditando da sua estratégia, longe disso. Mas, tipo, eu quero um jogo mais emocionante. Eu quero a dificuldade. Sim, sim, eu também quero. É isso que eu quero também. Obrigado pelas partidas, Wave, por ter aberto espaço também. Eu que agradeço, cara. Quem abriu espaço foi tu, cara. É nóis, mano. Tua atitude de humildade aí que nos aproximou e vamos poder fazer uma coisa legal pra quem tá assistindo juntos, ué. Eu agradeço, eu continuo agradecendo, cara, de verdade. Fim de semana eu fico mais off, mas semana que vem, não sei como que é, funciona isso dia a dia, vamos jogar mais. Eu quero Face City, eu quero continuar o desafio. Hoje, cachorro, querendo ou não, tu participou de um conteúdo meio meu, né? O dia que tu quiser que eu participe de alguma ideia tua, tô à disposição também, cara. Pode ter certeza, pra fazer um conteúdo pro teu canal, alguma coisa. Tamo junto, cara. Valeu, Evizão. Boa noite, mano. Uma salva de palmas aí. Valeu, valeu, foi bom, hein? A hora demais, cara. Eu tô bem satisfeito com o que aconteceu aqui hoje, galera. Se a minha live fosse assim todo dia, meus amigos. Tchau, 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 tchau.